Nerds, tetudos, fãs de Overwatch, sejam muito bem-vindos novamente ao Raio X. Hoje temos Alemão e seu Lúcio. Vamos tentar estudar o que faz o Alemão ser tão especial e um dos principais jogadores do Brasil, ok? Se vocês querem participar diretamente do Raio X, não deixem de se tornar membros no YouTube. Você paga apenas R$8,00 e você pode me mandar diretamente o vídeo que você quer que seja analisado no Raio X. Sem mais delongas, vamos lá. Eu peguei esse vídeo diretamente do canal do Alemão, então se você quer acompanhar o canal do Alemão, ele é R$4.400 na conta principal dele, está aqui também. E ele tem o canal Alemão OW no YouTube, onde ele postava, porque esse vídeo tem mais de 4 meses, postava material de gameplay de Overwatch, principalmente Lúcio e Zenyatta. Vamos dar uma olhada. Honestamente, eu não jogo muito de Lúcio, jogava no começo, quando a aura dele era gigantescamente... Pegava longe pra caramba, ok? Tem o Moriça, tem o High Ground ali, se posicionar atrás da carga. O Raio X, pra quem não conhece, queridos, é a minha maneira de estudar Overwatch. Nós que geramos conteúdo sobre, nós que jogamos ranqueada e desejamos ser um pouco melhores, nós assistimos gameplays e tentamos, não só, né, admirar essas pessoas que jogam, mas entender como é que eles jogam, o que eles estão pensando durante o jogo. O Alemão tava falando que sempre acorda os caras quando leva o sleep. Eu não sei se o Boop dá dano no teleporte. Ficar no carrão aqui, né, famoso Lúcio Uber. O Lúcio Uber. Vejam que ele tem pescoço, né, ele olha pra trás, ele olha onde estão os parceiros. Outra coisa interessante do Lúcio, a aura dele não passa escudo. Então ele efetivamente precisa passar do lado de lá se ele quiser fornecer cura pras pessoas. Ele tá falando que o Lúcio Uber, porque o Lúcio costumeiramente fica bastante na carga, né, e tem essa, essa, ok, belo tiro, trocaram roupa ali. Tem essa atribuição de, enquanto o time muitas vezes avança, pra tentar pegar o spawn do adversário e farmar mais a habilidade suprema, o Lúcio fica na carga. Quando tem briguita, geralmente a briguita fica na carga. Olha o All Ride do Alemão já pegando a Ana ali. Então é um Lúcio bem agressivo, veja, é um personagem de suporte, mas é um suporte bem agressivo, né. O que mais me falta do Lúcio é a noção de All Ride, mas eu não joguei com o Lúcio pra valer desde que eles mudaram o All Ride antigo, então... Tem que fazer uma live de intensivo de Lúcio, o que vocês acham, queridos? Intensivão de Lúcio. Pegar alguns subs do canal, membros do YouTube que quiserem participar, só ficarem de olho na Twitch e fazer intensivão de Lúcio. Legal. Legal. Vejam só, vejam só, vejam só. Nano Blade, na hora do engage, ele deu a barreira de som, ou seja, mesmo se tivesse muito dano lá, pra cima de qualquer um dos personagens, talvez pra cima do Gange, difícil matar um Gange com o Nano, mas enfim. Era o engage ganho. Era o engage ganho. Até o próximo ponto de stall dessa carga, que é lá perto da chegada, a carga vai ter que dar a volta aqui, nesse pilar. Ele tem tempo pra acumular outra barreira de som. Na verdade, tipo assim, não era necessário ele ter ultado, mas se ele ulta, ele ganha a possibilidade de poder usar a barreira de som de novo. Então, melhor pra ele. Boa decisão. Você ajuda o seu time? Você garante uma fight? Vou boostar aqui pro Rogzão. Olha só. Vou boostar aqui pro Rogzão, ele falou, né? Porque enquanto o Roggy tá no carrinho matando, ele fica lento. Mesma coisa pro McCree ultado. Às vezes ele fica muito lento. Então ele deu um boost de velocidade ali. Vamos observar quando ele usa qualquer uma das auras. Cada uma. Cada uma das auras. Olha só, só healing. Vale ressaltar que, infelizmente, a aura de velocidade, ela não dá carga de velocidade, não dá carga de suprema. Ele não dá carga de suprema pro Lúcio. Então se você mantém a aura de cura, você carrega mais rápido. Foi um engage frustrado, vocês viram que rolou o nano... Olha só, viu? Ele não ia conseguir matar ninguém, tá ligado? Então, rolou o nano blade. O zene deles ultou. E daí o alemão não fez o que ele fez na última partida. Na última... Na última briga, que foi ultar junto. Ele sabia que o Ginge não ia matar ninguém. Ok. Saca só, ele tá pensando no ult da sombra. Falou, eles vão ter MP. Tô escondido. Caramba, três kills, três kills. Agora vai ter barreira de som. Destruiu o translocador. O Lúcio é muito móvel, né? Então você pode ver que ele... Ah, molecão. Boa. Vocês viram que ele beitou. Ele tava, não beitando, Mas no aguardo... Ah, velho, essa briga de nano, velho. Nano briga. Eu tava no aguardo do MP. Vem cá, vem cá. Pra poder ultar a barreira de som Sem a sombra despelar tudo, né? Ai, suuuu, tô chegando no meu clã. Ok. Cadê? O Lúcio é um suporte muito móvel E muito agressivo. É, talvez o principal motivo Pelo qual ele seja um... Um personagem tão... Tão necessário no dive, né? Meu Deus, me arqueou, velho. Filha da puta. Show de bola. Show de bola. Pô, galerinha, Partiu o defezinho aqui. Não esquece de deixar o like no canal. Se inscrever. Alemão O.W. O canal dele, queridos. Siga as redes sociais da BGH também. Tá tudo aí embaixo. BGH. BGH network show. O link tá aí embaixo na descrição, hein. Tá tudo aí embaixo. É nóis. Eu jogo no NA usando no ping. No ping. Inclusive, se você for na minha página Twitch, twitch.tv.com E clicar no link lá, Você tem 10% de desconto. Custa, eu acho, 5 pila por mês. Você paga 4,50. Embaixo, um Torme. Então o pessoal tá pegando o cover. Saiu fora do Racking Ball. Tentar espalhar o Hans ali pra ele não... Ah, essa porra dessa bola, velho. Go, go, go. Bussin. Orisa 1, Orisa 1. O que é a bola, boy? Ah, vai dar merda. Trocou, Speed, cura. Ele deu Speed e deu Boost de cura Quando a galera chegou lá, tá ligado? Então, tipo... Ele não boostou a velocidade. Nossa, velho. Ou ele boostou um pouco da velocidade E depois trocou pra cura. Mas é a ideia, né? Uma vez que você chega lá, Você não precisa mais de velocidade. Não é fácil não, velho. Ok. Nice, nice hills. Go, go, go. Apertando bastante Tab. Cural. E aí o Cural levou todo mundo. Eu não gosto de jogar no NA, Mas, né? Esses profissionais, eles precisam jogar no NA Porque é só lá que sobe de Rank. Triste Realidade do Overwatch. Você quer jogar ranqueada e ganhar elo? Você tinha SP cult um pouquinho antes? Ou... Já tá dado o Moirotar, velho? Eu acho que ele vai no bottom-up. Play corners e pegue o Moirotar. Eles tem um DPS Moirotar. Eles não estão nem fucking healing com o Moirotar agora. Ok. Orisa, orisa, orisa. Tá. Essa era uma... Essa era uma briga... Cara, o Ryan, ele tava muito low ali. O time dele já tinha conseguido dois abates. Eu jurei que ele ia... Ele ia ultar, velho. Pra segurar essa briga. Mas, realmente, seguraram só nas habilidades. É que a gente chama de rato, né? Matei o rato. Mas, não. O Ryan Tavaluu tava com a... Na verdade, ele tava com a granada da Ana. Talvez ele sinta essa segurança, tá ligado? De... De já jogar muito tempo. Tipo assim, ó... Foda-se, ele tá com a granada da Ana. E se eu der uma aura aqui de boost, ele vai ficar bem de boa. Nossa, tá todo mundo purple. Todo mundo é purple. Ok, nano. Vai tirando os campos minados. Legal. Nossa, vai ajudar atrás. Ó, Ryan e Porco tão... Tão... Tão on low. Tá longe. Vai lá pra subir aqui. Ah, dá sim. Cara, tem que ter bastante... Mas esses caras gritam muito. Eu não tô entendendo nada do que eles tão falando. Sei lá, foda-se. Tem que ter bastante sangue frio pra, tipo assim... Ter dois tanques que estão na frente amarelos. Tudo bem. Não é crítico, mas... Enfim. Nossa, eu salvei muito bem. E você... Ficar, na verdade... O meu cacuete, como curandeiro, né? Nem suporte. Curandeiro. Seria ir atrás e tentar curá-los. Acho legal a gente ter essa noção. Tipo, ele tava lá, aconteceu na carga. O que, na verdade, os tanques dele deveriam estar fazendo também. Mas eles foram agressivos. Provavelmente pegar freg. Isso aí a gente vê muito em elo baixo, vamos dizer... Ouro, platina. Às vezes os tanques realmente irem atrás de kill. Tipo assim, o objetivo já tá resolvido. Ó, ignorou a front line. Foi lá incomodar a Ana e baixa. Nossa, briguita. Ainda mais a briguita antiga, velho. Chato, né? Fala a verdade. Chatíssimo. Caralho. Nossa, porra. Show. Então, como eu tava dizendo... Ouro e platina, tipo... Você resolve o objetivo, ganha uma briga, sei lá... Três pessoas. Três pessoas sobram do time adversário e recuam. Aí alguns do nosso time vão atrás e morrem pra esses três. É foda isso. É o famoso overextend mongoloide. Fudeu, fudeu, fudeu. Sai daqui. Meu Deus, velho. Que isso? Como é que morreu dois do nada, mano? What the fuck? Morri. Bastion. Não, não morri não. Desculpa o bocejo, queridos. Acabei de acordar. No primeiro vídeo do dia que eu tô gravando. Vou fazer um cafezinho pra ficar mais debuts. Nada, velho. Nossa, que merda. Dá pra ver claramente que a dupla do time de lá, né? O Dakota e o Jelly, tão jogando show. Não sei se eu pego zinho, né? Tão jogando show. O Hanzo e a... O Lúcio é bom contra o Ariza, que a gente dá speeda e corre nos caras, tá ligado? Também nem tô jogando tão bem. Eu tô jogando só pra... Meio que foda-se mesmo. Eu peguei essa conta só pra treinar mecânica mesmo. Eu tô... É incrível, né? A conta que eu não ligo entre ganhar e perder, eu tô com SR alto. E a conta que eu ligo, que é alemão, eu perco um monte. Não sei lá esse jogo. Dê valor. Vocês escutaram ele falando. A conta que eu não ligo entre ganhar e perder, tô com SR alto e a outra tô com SR baixo, né? É porque eu não tenho modo de performance. É o mesmo jogador jogando. É absolutamente o mesmo jogador jogando. Talvez ele jogue até mais sangue no olho na outra conta dele. Ele jogue mais sério, ele jogue mais concentrado, ele jogue mais, né, focado em resultado. E não funciona. Então é... Como confiar nesse sistema de elo do Overwatch? Me digam, chat. Me digam, pessoal do YouTube. Escrevam aí nos comentários, porque eu tô com dificuldade de entender. Na verdade, o sistema de elo, ele... Ai, 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 ai... Ele demorou... Ele deixou de fazer... Ele deixou de fazer sentido há muito tempo, né? Que raio não foi esse, velho? Já que se você começa a ganhar muito, você começa a cair com pessoas mais difíceis dentro do mesmo elo. Eu não entendi que foi isso, ele caiu no meio de cinco, velho. Né, com... Suas partidas ficam difíceis dentro do mesmo elo. Já peguei, eu cansei de pegar a partida platina, que é muito mais difícil de partida de mestre. Só porque eu tava no Smurf, eu fiz, tipo, três, quatro vitórias seguidas. E aí... A Blizzard começa a colocar gente pior no seu time. Você tem que carregar. Começa a cair gente melhor do outro lado. Platinas melhores do outro lado. As partidas ficam... Muito mais difíceis. Alemão do Zenyatta, vamos acompanhar um pouquinho. A ideia era ver Lúcio, mas ele trocou. É, acho que Zenyatta vai ser mais efetivo aqui na defesa do que Lúcio. A gente tá com a Oriza, Rog. Se eles foram de Bastion. Ok. É, a contra Bastion é realmente mais efetiva. É só puxar o Bastion ali, velho. É só puxar, mas ele tá atrás de escudo. Aí complica. O Rog vai dar a volta, mas não tem cura. Conseguiu marcar. Orissa. Se eu não me engano. Tirou. Orissa. Eu joguei muito de Zenyatta no começo do jogo. Eu joguei bastante de Zenyatta no começo do jogo. É um herói que eu gosto muito. Só que, sei lá, é a... A suscetibilidade do Zenyatta a morrer com qualquer teco, com qualquer investida de qualquer personagem, eu acho chato. Ô louco, Alemão. Tem criança assistindo, brother. Chamaram o Neno Hainu. Comunicação no NA é impecável, né? O que você tá fazendo, cara? Eu tô te falando, é a melhor ideia. O que mais vamos fazer? Meu Deus. O que você tá low? Ficou roxo. Não, cara. Só se acertar e jogar o jogo. Hague a direita. 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 O Alemão acertou os títulos por dentro da caixa d'água, velho. Aí sim, braderzinho. Aí sim, braderzinho. Cara, observem uma coisa importante aqui. O tempo inteiro ele olha em volta. Ele olha em volta. Ele olha em volta. Ele olha pra trás. Isso é muito importante, suporte. Eu... Assim... É... Eu fico meio pistola, às vezes, quando eu preciso de cura como DPS, eu como tanque, e eu preciso andar até a frente do suporte. Às vezes eu tô do lado dele, às vezes eu tô atrás. O cara fica lá, ó. Não tem pescoço. Engessadaço. Aí eles tão brigando. Mano, não fala o que eu tenho que fazer, o outro, mano. Mas eu tenho que falar não sei o que. Ah, mano. Tuta que pariu. Os caras falam demais, mano. Só joga a porra do jogo. Tuta que pariu. Nossa senhora, que dano. Nossa. Olha o que os caras fizeram, velho. Os caras subiram ali, velho. Nossa. Mano, eu odeio esse mapa, velho. Tuta que pariu, velho. Não gosto de entrar. É, calma. Oh, speed. Mano, 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 mano. Vamos kill em mim. A carga tá andando. Apesar dessa... Dessa estratégia aí... Vamos dizer, criativa. O time adversário. Stagger, Stagger, Kill Bastion. Cada um fala uma coisa. Realmente o alemão tá bem pistola ali. Esse ataque, tipo... Meu Deus. Por que ele tava ali, velho? Só joga no carro, mano. Como é... Como é um... Um ataque curto, né? Tentar poupar alguém no raio. Ah, não deu. Será que vai precisar de uma outra investida? Esse cara gosta de se matar, cara. Puta que pariu, velho. O que ele tava fazendo ali? Como é um ataque curto, A gente não vai ver nem muita coisa do alemão, né? Mas é ficar na carga, curar e boas. É... Talvez nem... Nem carregue uma barreira de som. Tão pegando de novo o high ground. Ó, speed. Ele usou o... Usou o speed e amplificação Praticamente só pra ele mesmo. Tipo... Ele falou que ele que tá carregando, meu Deus. Não era pro engage. Provavelmente ele ia tentar, sei lá, É... Usar o speed e subir ali Pra tirar o Bastion. Mas o Bulk não tira o Bastion do modo Sentinela. Cara, que cara chato esse Ranzo, velho. Esse Nauk aí. Puta merda. Não parou de falar, Bossa o jogo inteiro, velho. Vou reportar aqui, Eu não jogava bem. Jogou bem. Jogou bem. Pronto. Ok. Bom, queridos... Opa, opa, opa. Aê, 4400, 4409. Espero que vocês tenham gostado. Eu já vi partidas melhores do alemão. Até porque o mapa de Junkertown Não é um mapa tão absurdo pra Lúcio. Geralmente mapas que tem abismo E que tem pontos mais curtinhos. Vamos dizer, Hitor Lidiane. Junkertown, Ilhos e outros mapas. Eles são... Eles favorecem o Lúcio justamente pelo... A iminência de você poder jogar um inimigo pro buraco. Certo? Além das paredes mais juntinhas. Você pode ficar o tempo inteiro pulando. Praticamente no teto. E dando sua aura. Além de atirar pra baixo. Então, relativamente um mapa que não favorece tanto. Mas o alemão é God e Lúcio. Gostei de analisar algumas das decisões deles ali. Eu como player, sei lá. Low Mestre. Pensaria diferente. Mas, né. Quem sou eu pra questionar? Apenas eu vejo. Tento entender. Tento saber o motivo. E abrir minha cabeça. Pro que possa ser algo diferente. E que possa ser mais eficiente. Nós todos queremos ser mais eficientes no Overwatch. Não é verdade? Então, deixe aí os seus comentários. Like. Compartilha com os amigos. Dá aquela força. Se cada um de vocês, cara. Indicar pra um amigo. A gente dobra essa quantidade de inscritos. Tá precisando. Porque o YouTube não recomenda os vídeos. Então, se você admira o Ogro. Se você quer ajudar. Mostra pra um amigo. Pede pra um amigo se inscrever. Tá bom? Grande beijo do Deste. Até a próxima.